vai olha esse vídeo foi muito legal então até logo e muitos lá e muitos emojis muitos até logo e até logo e se inscrevam no canal e muitos likes aí eu vou arrancar o dente quando ficar mole tá bom arrancar tá até logo tchau não se esqueçam tô aqui no final para dizer para vocês que não é para vocês se esquecerem de passar no meu canal aonde eu ensinei para vocês a um como foi que eu fiz essa maquiagem da lol até o próximo vídeo da serena ou o meu e tchau vamos agora ver o vídeo de esmoji vamos dar uma bosta